O Damaceno tá falando do Hendrick aqui, né? Eu acho que difícil o Hendrick joga esse ano. Então, pelo que o Diego tá falando aqui, nem vai jogar. O Léo me mandou uma mensagem aqui, disse que quer vender o Luiz Guilherme e o Hendrick por 10 milhões de euros cada. O que vocês acham disso? Então, Léo, foi um prazer te conhecer. Não, mas falando sobre os dois, até fazendo um merchanzinho, sobre o trabalho, amanhã sai uma matéria especial que a gente conversou com o João Paulo Sampaio sobre os dois, sobre o título em si, como que é pro Palmeiras colocar jogadores e profissionais em evidência na seleção brasileira, é um trabalho que dá frutos no time e na seleção, e também sobre os dois, e é um papo muito legal, porque ele fala com alguns bastidores legais sobre como manter os dois e todos os jogadores em alta performance. Vai sair amanhã lá no nosso palestra. E são duas joias, são duas joias que têm que ser lapidadas, vão ser lapidadas. O Luiz Guilherme vai assinar o contrato profissional dele assim que ele chegar do torneio. Conversas muito bem encaminhadas, primeiro contrato profissional dele já muito bem encaminhado. E o Henrique, a partir de julho, com o contrato firmado também. E aí, é uma coisa que a gente está falando no palestra agora há pouco, o Henrique não pode pagar o preço que o Navarro está pagando, não estou comparando os dois. Mas o Henrique não pode pagar um preço pelo mau planejamento da diretoria de não trazer um 9. O Navarro era um projeto a longo prazo que precisou se tornar agora, fora porque o Palmeiras não trouxe um camisa 9. E o Henrique, por mais diferenciado que seja, por mais craque que seja, ele não pode assumir nos seus ombros uma pressão de ser o camisa 9 de um time que briga por libertadores. Não pode ser o cara que vai. Eu estava até olhando agora, por curiosidade, os tempos que o Neymar foi entrando. Comparando o Neymar ao Henrique que, nas suas idades, tinha o holofote que tem. O Neymar jogou 12 minutos primeiro, depois jogou 30 minutos, depois jogou 40 minutos, aí ele primeiro jogou na Vila, ele jogou um jogo inteiro, depois ele voltou, jogou 10 minutos, 20 minutos. Então, é esse trabalho que o Palmeiras vai precisar fazer. Mas voltando, o Henrique não pode pagar o preço do mau planejamento da diretoria. Não trazer um camisa 9. Não pode colocar nele essa pressão. Como foi com o Verón. E até a gente entrevistou o Wesley Carvalho, que fala que naquele momento que o Verón subiu no Palmeiras, foi um erro de planejamento. Porque o Verón, craque do Mundial Sub-17, ele estava treinando com o Sub-20, puxaram ele para lá porque o Palmeiras estava na crise. Demissão do Mano Menezes. Foi 2019, né? 2019, o Mano foi demitido, subiram o menino para aquele jogo contra o Goiás em Campinas. Porque ele vai, faz dois gols, tudo. Só que ele pulou a etapa. Ele foi para o profissional sem maturidade física, sem estar 100%, e a gente viu o que aconteceu com o Verón. Um jogador onde não tinha físico, que sofreu com lesões, que sofre com lesões, e que o Palmeiras precisou voltar, dar um passo para trás, para que ele hoje tenha condições de se pegar um bom papel. Então, o Palmeiras não pode cometer o mesmo erro, que cometeu com o Verón, por exemplo, de pular etapas. O Henrique é diferente? Sim, é. E aí eu trago um outro nome. O Giovani, o Palmeiras está com o Giovani, não querendo cometer o mesmo erro que cometeu com o Verón, de pular etapas. O Giovani é craque? É muito diferente? Sim, é. Mas precisa ganhar mais físico, mais casca, para ir de vez, não sofrer com lesões, e seguir o caminho natural do processo. Então, a gente quer ver os meninos em campo? Sim, quer. Mas eles não podem ser os salvadores da pátria, só eles salvam. Então, o Giovani tem que entrar de vez em quando, e assumindo aos poucos, fisicamente, tecnicamente, estaticamente. O Henrique não pode pagar, pelos erros do planejamento, de não trazer um camisa 9, e colocar essa pressão exagerada em cima dele. Aí acontece aquilo. Ah, o Henrique vai jogar um jogo, não faz um gol, dois jogos, não joga outro. Ah, mas o Henrique não era o camisa 9? E aí, cadê os gols? Um menino de 16 anos. É, e isso que o... Até o Marcão está falando aqui, cumprimentando, falando do Verão e do Wesley, né? Eles perderam muito da confiança depois das contusões. Wesley, principalmente. Wesley, principalmente. Wesley jogava um futebol maravilhoso. Maravilhoso. Foi depois que ele se contundiu, ele voltou, jogou aquela partida da Copa do Brasil, a final, jogou bem, mas depois sumiu de novo, sumiu. Assim, foi um... Caiu totalmente, perdeu completamente a confiança. Ele não é mais aquele jogador que antes da contusão, que ele pegava a bola, ele ia para cima, ele parecia o Dudu pela esquerda. Ele não é mais aquele jogador, 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 ele não é aquele jogador, ele não é aquele jogador,